A primeira coisa legal, a gente está na Praça dos Direitos Humanos, que foi uma luta aqui da Diocese Nova Iguaçu, de transformar esse espaço como essa referência. A gente participou disso há uns 15 anos para 12 anos atrás, que é ter, e só agora, depois de mais de 10 anos, de 12 anos, é que a gente foi ver a sociedade, principalmente os jovens, tomando conta dessa praça, ocupando essa praça. A gente até em Constituição tentou fazer um movimento nesse sentido, mas aquele movimento legítimo da sociedade, da juventude, é que está sistematicamente ocupando aqui. Essas grafitagens, a primeira que fizeram foi a gente, Constituição, enquanto movimento social. Então, assim, pra mim é super legal estar tendo esse debate emocionado, achei legal, além da Mãe Beata ali e tal, com o Dom Adriano Hipólito, que do nada apareceu aquele grafite ali. Aí eu fiquei, porque assim, a gente é uma das instituições que tenta resgatar a figura de Dom Adriano como humanista, como promotor, talvez os primeiros promotores de uma cultura de direitos humanos na Avação da Fluminense. De fato, talvez aquele que mais se colocou, doou a vida para isso. Falando um pouco sobre a questão da juventude em si, eu acabei de vir numa conversa de um embate com um rapaz muito jovem, em que ele reestimava que quem fosse o usuário de droga pode ser assassinado, ele legitimou que a menina que foi estuprada, ela merecia porque estava onde estava e era o cara de 16, 17 anos de idade. O meu maior embate foi com ele, nem com os outros que tinham mais idade que ele. Isso me arrepia, isso me dá medo, porque o que ele está formando? Ele só é representação de algo que é um entendimento maior. Se os mais jovens, que era para ter o pensamento mais progressista, tem esse entendimento, está lascado. Um mês que é relevo, o Junei Viana falou, da figura de Dom Adriano, que ele era uma pessoa que era muito mais pelo que ele fazia, pelo que ele fazia, do que pelo que ele falava. Eu acho que a gente tem que ser isso. A gente só tem que falar que vamos fazer. A gente tem que agir desde já. Ter uma postura, uma condição, uma construção que parta desde já e sirva como referência. Não um exemplo respeitoso, distante, não. Pode ser um cara igual mesmo, da Baixada Fluminense, morador, ele dá posse. Pode ser candidato prefeito, discutir a cidade, discutir aqui, discutir nacionalmente a questão dos direitos humanos. Pode interferir algumas dinâmicas que são muito ruins. Por que que eu não posso? Então, acho que a gente precisa disputar, também com esses jovens que já existem hoje, é o coração. Entendeu? É a estima. Eu acho que você disputa isso. Todas as vezes que a gente agiu, a gente teve esse conceito, sabe, de incluir as pessoas, de colocá-las como agentes nesse processo todo. A gente tem que buscar a solução independente da conjuntura. Ah, não tem dinheiro, o Estado, o País, o município tá falido. Como é que a gente se vira? Nós que somos da Baixada Fluminense, a gente não se vira? Pra gente nunca é fácil.